O livre mercado não leva países pobres e renda média para o desenvolvimento econômico. O livre mercado não vai levar o Brasil para o desenvolvimento econômico. Vou explicar aqui de uma maneira bem simples, fazendo um desenho, que é fruto de um trabalho que eu escrevi recentemente junto com o EconoFísicos, que é uma turma que tem usado técnicas de física e de redes para construir novas ferramentas de análise. Então, são caras incríveis, geniais, muito brilhantes. Eles trouxeram elementos para a gente analisar a riqueza e pobreza das nações. São elementos fantásticos. E agora dá para a gente fazer um desenho bem simples de por que o livre mercado não leva países pobres ao desenvolvimento econômico. Então, vou explicar aqui para vocês o desenho rapidamente. É um desenho mental, depois eu deixo a referência aqui embaixo. Vocês podem olhar lá no meu blog e tal. É muito simples entender. Então, imagina que a gente tem um platô. Em cima desse platô, a gente tem os países ricos que dominam as tecnologias mais sofisticadas, os bens e serviços que têm o maior conteúdo tecnológico. Então, tem um platô e aí tem rampas, como se fosse uma montanha. E aqui embaixo a gente tem os países pobres e os países emergentes. Esses países estão tentando subir esse platô tecnológico ou a escada tecnológica, como eu costumo dizer. Meu amigo Radium Chang até brinca que os países lá de cima chutam essa escada. Então, para subir nesse platô, os países pobres e emergentes estão de escadas. E essas escadas são tarifas, subsídios, emprestas no setor público, conteúdo nacional, compras de governo. Depois que você sobe lá no platô, você não precisa mais da escada, porque daí você já está lá em cima desse platô. E aí, estando lá, o seu objetivo é não deixar outros países subirem. E por que você não vai deixar outros países subirem? Porque a gente vive num sistema capitalista. Então, as empresas que estão lá, que são as grandes, vamos dizer assim, proprietárias desse conteúdo tecnológico, desse know-how, elas competem com as empresas que estão tentando entrar aqui embaixo, que a gente chama em jargão de organização industrial, de entrantes. Então, é natural do sistema capitalista que os mercados se concentrem e quando concentrado, as empresas que têm já esse domínio de mercado, elas lutam e evitam a entrada de novas empresas que seriam esses entrantes. Então, no platô tecnológico, existe um grupo poderosíssimo de empresas, principalmente multinacionais, que defendem com unhas e dentes o conteúdo tecnológico delas, e fazem de tudo para que as entrantes não subam esse platô, do Brasil, da Índia, da China, da Turquia, da África, e todas essas empresas, vamos dizer assim, nascentes que tentam subir o platô. Então, os países que estão tentando se desenvolver, eles estão, vamos dizer assim, nessa superfície tentando escalar o platô. Esse desenho que eu estou descrevendo aqui para vocês, ele está feito com técnicas de big data e de redes complexas. Eu vou deixar a referência aqui para vocês enxergarem. Mas a metáfora, o desenho é muito simples de entender. Então, a grande dificuldade é subir essa escadinha para escalar o platô, que é o platô do domínio tecnológico. Então, essas atividades que têm conteúdo tecnológico gigantesco, estamos falando de eletroeletrônica, química fina, mecânica de precisão, aviação, o Brasil tem honrosas exceções. Tudo que é de maquinário sofisticado está lá no platô, em cima do platô tecnológico. São essas empresas e essas atividades que pagam altíssimos salários, que têm alta produtividade. Tem o que os economistas chamam de economia de escala e economia de escopo. Então, ali está a riqueza das nações. E os países pobres, eles conseguem só fazer o que é fácil. O que é fácil é mineração, agro. E veja, na parte agro, os agrotóxicos, química ligada a agro, maquinário ligado a agro, os países do core, de cima do platô, que dominam. Então, os países africanos, América Latina e Brasil só ficam aqui na planície plantando soja, milho e trigo, que são commodities. Inclusive, os economistas chamam o que tem em cima do platô de concorrência imperfeita. E nas planícies, concorrência perfeita. Quando você produz commodities, você está no mercado de concorrência praticamente perfeita. E quando você está no platô, você está no mundo da concorrência imperfeita. Então, basta vocês olharem que os produtos mais sofisticados do mundo são dominados por cinco ou seis empresas. Quando você olha essas máquinas sofisticadas, por exemplo, tem cinco ou seis empresas. Em geral, uma italiana, uma alemã, uma americana, uma japonesa e uma suíça. Então, para todos os produtos ricos que pagam bons salários e que têm muito conteúdo tecnológico, há sempre um país rico ou meia dúzia de países ricos e meia dúzia de empresas ricas que dominam. E os coitados dos países emergentes e pobres tentam subir esse platô com a escada, mas não conseguem. Por quê? Justamente porque a gente tem um mercado já concentrado em que o poder de fogo do incumbente, que é a empresa que está lá, que é o país que está lá, é muito violento. Então, qual é a chance de uma empresa africana nascente concorrer com uma multinacional, com uma BMW, com uma Mercedes-Benz? Nenhuma. Então, por isso, o livre mercado mantém o status quo. Num mundo concentrado, especialmente de bens e serviços sofisticados, quanto mais sofisticado é o bem ou o serviço, mais concentrado é esse mercado. Basta vocês olharem exemplos disso ao redor do mundo. Então, o mais difícil é para os países entrantes subirem essa escada. Então, se você deixar o livre mercado operar, ele simplesmente vai manter o status quo. Então, a única força capaz de reverter isso é a força do Estado ajudando as empresas. O que a gente viu, por exemplo, na China e na Índia. Ajudando com subsídio, com incentivo, com crédito público, com compras governamentais, com conteúdo nacional. Não há nenhuma garantia de que as empresas vão conseguir subir esse platô com a ajuda do Estado. No Brasil, elas não conseguiram. A grande maioria delas não conseguiu. Na América Latina como um todo, não é isso que é o aumento da complexidade econômica que eu digo. Lá em cima, a gente tem os bens altamente complexos. E aqui embaixo, os bens simples, commodities, matérias-primas, agro e mineração que não têm complexidade nenhuma. Então, o auxílio do Estado não garante essa subida. Aliás, poucos países conseguiram sair da superfície e chegar no platô. Mais recentemente, Israel, Singapura, Coreia do Sul, Irlanda, Hungria. Você conta nos dedos. A grande maioria de África e América Latina e Ásia Central falhou. Falhou porque é muito difícil, porque as multinacionais e as empresas ricas estão ali se defendendo em mercados concentrados. Então, na verdade, é uma simples lógica de organização industrial e concentração de mercado. Só isso. Por isso que o livre mercado tem muita dificuldade em romper essas estruturas de concentração. Por isso que você precisa do Estado para regular isso e para ajudar isso. Então, essa é uma explicação super simples do platô tecnológico e de por que o livre mercado não leva ao desenvolvimento econômico.